Júnior Medeiros, tá pronto? Tá ao vivo? Se tiver, eu espero uma confirmação da nossa equipe porque tem discussão importante. Tá pronto, tá aqui do meu lado. Júnior Medeiros, a Fundação Municipal de Saúde de Terezina vai realizar agora, já está realizando uma busca ativa em relação à vacinação contra a Covid-19 para as crianças e eu quero saber quais são as informações a mais que você tem. Boa tarde. Olá Beatriz, muito boa tarde pra você, boa tarde pra Sheldon Magalhães e o pessoal de casa que nos acompanha nesse momento. Olha só Bia, é importante a gente frisar a importância de deixar a caderneta de vacinação das nossas crianças em dia, por isso a Fundação Municipal de Saúde aqui de Terezina vem realizando essa busca ativa. Já está aqui ao nosso lado a Emanuele Dias, coordenadora de imunização aqui da Fundação Municipal de Saúde, que vai trazer mais informações pro pessoal de casa. Boa tarde Emanuele, eu queria que você explicasse pra gente como deve ser essa busca ativa aqui na nossa capital. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, esse trabalho de busca ativa vacinal, ele já é realizado através das nossas equipes de saúde da família e dos agentes comunitários de saúde que fazem a busca ativa dessas crianças nas residências, durante os atendimentos, mas a Fundação está incrementando isso, realizando uma busca ativa através de um projeto chamado Monitora T, onde a gente faz um levantamento das crianças até um ano de idade, identifica aquelas crianças com situação vacinal em atraso e faz o contato através de ligações para os pais ou responsáveis, né, informando quais as vacinas estão em atraso, quais aquelas que ainda dá pra ser colocadas em dias, qual a importância da atualização desse esquema vacinal, a unidade mais próxima da residência deles, pra que eles possam estar buscando essa atualização. E quando a gente não consegue o contato através de ligação, a gente faz o contato através de mensagens de WhatsApp, através do nosso número institucional, onde a gente também repassa essas informações pra que a gente tenha o maior número de crianças com a situação vacinal atualizada e que a gente possa aumentar a nossa cobertura vacinal, né, pra que a gente não só tenha uma proteção individual de cada criança, mas também uma proteção coletiva. Coordenadora, a gente sabe que há uma certa resistência, às vezes, de alguns pais que se recusam aí a trazer essa vacinação pras suas crianças. O que pode acontecer com esses responsáveis? Isso, a gente tá tendo agora, né, por parte de alguns pais, essa resistência, essa preocupação, na verdade, né, com a saúde dessas crianças, mas a gente vem esclarecendo quais reações essas vacinas trazem, o que é reação normal e esperada, quais as proteções que essas vacinas podem trazer. A gente, através desse número, a gente também vai tirando essas dúvidas dos pais e responsáveis para que eles se sintam mais confortáveis com essa vacinação. As vacinas que compõem o calendário de vacinação das crianças são vacinas que protegem contra vírus que estão em circulação ou que já estiveram e que correm o risco de retorno. Então, por isso que a gente vem fazendo esse trabalho. Então, essas vacinas que compõem o calendário de imunização são vacinas que são obrigatórias e a gente faz o acompanhamento na parte de saúde, mas caso o pai, o responsável, não faça essa atualização, a gente passa para os setores responsáveis para que possa vir uma outra forma de punição também, né, de cobrança para que esses pais façam essa atualização. Coordenadora, é também importante a gente frisar e conscientizar os pais, até porque muitas doenças que antes a gente não via estão voltando aí e é importante trazer esse alerta. Exatamente. Essa é a nossa preocupação. A gente já teve com grande risco de retorno do sarampo, a gente tem casos fora de fiteria, então é por isso a preocupação da gente fazer essa busca ativa vacinal ainda nessas crianças com a faixa etária de um ano, que é quando elas ainda estão mais expostas, né, ainda estão tendo os primeiros contatos com esse tipo de vírus, então para que elas de fato estejam protegidas. Queria agradecer aqui a participação da coordenadora de imunização aqui da Fundação Municipal de Saúde, a Emanuele Dias Beatriz. Olha só, então, como disse a coordenadora, para você que tem filho de até um ano de idade e receber uma ligação através do número, só para confirmar, coordenadora, é o 99425 1578, por favor, atenda, porque é um número aí de contato aqui da Fundação Municipal de Saúde fazendo essa busca da população para imunizar aí as nossas crianças. E também, além disso, a população também pode tirar dúvidas através do WhatsApp da Fundação Municipal de Saúde, que é o 869-9436-4579. Bia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações que foram repassadas, Júnior Medeira, a gente continua falando da logística da vacinação aqui na capital e também em outros municípios. Obrigada pelas pessoas.